Classificação Parão Classificação Parão Classificação Parão Classificação Parão Hospedeiro Out Hospedeiro Out Hospedeiro Out hospedeiro. Out. Alma. Am. Alma. Am. Alma. Am. Alma. Am. Desenho animável. 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 Vela. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Bugi. Objetivo. objectif amizade relation amicale RELACIÓN AMICAL CAMPO CHAM CAMPO CHAM CAMPO CHAM CAMPO CHAM TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER INTELIGENTE INTELIGENT INTELIGENTE 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 INTELIGENT INTELIGENTE INTELIGENT CLASSIFICAÇÃO PERRON CLASSIFICAÇÃO PERRON HOSPEDEIRO OUTE HOSPEDEIRO OUTE ALMA AME ALMA AME DESENH ANIMAVO DESENH ANIMAVO DESENH ANIMÉS DESENH ANIMÉS VELA BUGIE VELA BUGIE OBJETIVO OBJECTIF OBJETIVO OBJECTIF OBJECTIF AMISADE RELACIÓN RELACIÓN AMICAL AMISADE RELACIÓN AMICAL CAMPO CHAMS CAMPO CHAMS TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER SENHOR 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 SOLDAV SOLDÁV SOLDÁV SOLDAV SOLDÁV 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 SPAÇO ESPÁÇO 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 Espas Espas Aze El Aze El Aze El Aze El Esercito Orme Esercito Orme Esercito Orme Esercito Orme Adolescente 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 Inseto Insecto 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 Insect. Inseto. Insect. Ladra-o. Volar. Ladra-o. Volar. Ladra-o. Volar. Ilha. 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 Ilha Il Raia Le Sable Raia Le Sable Raia Le Sable Raia Le Sable Senhor Senyor 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 Soldado 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 Espaço 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 Asa El Asa El Esército Arme Esército Adolescente 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 Inseto Insecto 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 Ilha 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 Raya Le Sable Raya Le Sable Batida Frappé Batida Frappé Batida Frappé Batida Frappé Brilho Éclat Brilho Éclat Brilho Éclat Brilho Éclat Cerebro Cervo Cerebro Cervo Cerebro Cervo Cerebro Cervo JOURNAL NÉVOA MONTANHA ANSO ANGES ANSO ANGES 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 VOCHE VOIX 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 Voz, voz, adulto, adulte, adulte, adulto, adulte, adulto, adulte, deserto, desert, deserto Deserto, deserto, batida, frappé, batida, frappé. Brilho, eclat, brilho, eclat. Cerebro, servo, servo, servo. Jornal, 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 jornal. Névoa, brilho, névoa, brilho. Montanha, 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 montanha. Anjo, 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 anjo. Voz, voa, voz, voa. Adulto, 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 adulto. Deserto, 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 deserto. Colina, colina, colina. Colina, colina. Colina. Inferno. Enfer. Inferno. Enfer. Inferno. Enfer. Cebola Onion Cebola Onion Cebola Onion Cebola Onion Poema 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 Carteira portefeuille casamento mariage ferro, le fer queimar, brûler queimar, brûler queimar, brûler queimar, brûler snient similar snient pot 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 colina coline colina coline inferno infer 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 cebola cebola onion cebola onion poema 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 ferro 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 Queimar Brûler Semente Similére Semilére Similére Pote Pô Pote Pô Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Muito pequeno Miniscule Muito pequeno Miniscule Muito pequeno Miniscule Muito pequeno Miniscule Droga Drogue Droga 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 Aventura Aventure Aventura Aventure Aventura Aventure Aventura Aventure Lama Bu Lama Bu Lama Bu Lama Bu Romântico Romântique Romântico Romântique Romântico Romântique Romântico Romântique Abençoe Benir. Abençoe. Benir. Abençoe. Benir. Abençoe. Benir. Repolho. Chu. Repolho. Chu. Repolho. Chu. Continuar. 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 Riqueza Richesse Castelo Chateau Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Minuscule Droga 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 Aventura 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 Lama Buu Romântico Romântique Romântico Romântique Abençoe Benir Abençoe Benir Repolho Chou Repolho Chou Continuar Continuer Continuar Continuer Riqueza Riqueza Richesse Riqueza Richesse Proteger 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 Visão Vue Visão Vue Visão Vu Visão Vue Lixo Poubele 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 Lixo Poubele Lixo Poubele Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Reparar 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 Reparación Tesouro Tresor Tesouro Tresor Tesouro Tesouro Tresor Marca Marque 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 Comprimido Pilul Comprimido Pilul Comprimido Pilul COMPRIMIDO Pilule Mordida Murder Mordida Murder Mordida Murder Mordida Morda Pressione Presta Presione Press Pressione Presse Pressione Proteger 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 Visão. Vue. Visão. Vue. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Padronizar. Modelo. Padronizar. Modelo. Reparar. Reparação. Reparar. Reparação. Tesouro. Tresor. Tesouro. Tresor. Marca. Marque. 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 Comprimido. Pílule. Comprimido. Pílule. Mordida. Mordre. Mordida. Mordre. Pressione. Press. Pressione. Press. Roubar. Vou-lhe. Roubar. Vou-lhe. Roubar. Vou-lhe. Roubar. Vou-lhe. Charme. 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 descobrir, 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 Possivelmente Peut-être Possivelmente Peu-tête Possivelmente Peut-être Possivelmente Peut-être Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé graduado, diplômé, cheveiro, douche, cheveiro, douche, cheveiro, douche, palácio, palé, palácio, palé, palácio, palé, palácio. palé, unha, clou, unha, clou, unha, clou, unha, clou, farinha, farine, farinha, farine, farinha, farine, farinha, farine, 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 far Paradis. Céu. Paradis. Céu. Paradis. Céu. Paradis. Roubar. Voler. Roubar. Voler. Charme. 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 Descobrir. 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 Possivelmente. Peut-être. Possivelmente. Peut-être. Graduado. Diplomé. Graduado. Diplomé. Cheveiro. Duche. Cheveiro. Duche. Palácio. Palé. Palácio. Palé. Unha. Clu. Unha. Clu. Farinha. 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 Céu. Paradis. Céu. Paradis. Zephio. Défi. Défi. Zephio. Défi. Zephio. Défi. Salto. Talon. Salto, talão, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, joalheria, beijo, joalheria. arme, 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 ar Junior Sombra Conduzir Conduzir Justa Ser Inimigo Inimigo Desafio Desafio Salto Talon Cintura Tei Cintura Tei Junior 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 Júnior Junior ser inimigo em mim inimigo em mim língua long língua long língua long língua long língua long bucejar baimão bucejar baimão bucejar baimão bucejar baimão forno o forno forno for no for forno good manga Monche, manga, monche, manga, monche, manga, monche, bate-papo, bavardê, bate-papo, bavardê, bate-papo, bavardê. Acho, devinei Crida, chair, crida, chair, crida, chair, crida, chair, crida, chair Conjunto Conjunto Decider Decide, cidir, decide, cidir, decide, fio, fil, fio, fil, fio, fil, língua, longa, língua, longa, bucejar, baimão, bucejar, baimão, forno, fur, forno, fur, manga, mancha, manga, mancha, bate-papo, bavarder, bate-papo, bavarder, acho, devinei, acho, devinei, grida, cher, grida, cher, conjunto, ensemble, conjunto, ensemble, decidir, 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 fio, fil, fio, fil, clima, queima, clima, queima, clima, queima, clima, queima, celul, 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 celul. Célule Ovorcer Obre Ovorcer Obre Ovorcer Obre Ovorcer Obre Relação Relação Anunciar Solto En vrac Solto En vrac Algum lugar Quelque part Algum lugar Quelque part Algum lugar Quelque part Algum lugar Quelque par Evitar Eviter Evitar Eviter Evitar Eviter Evitar Eviter Março 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 Mars, março, mars, pele, furir, pele, furir, pele, furir, pele, furir, clima, 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 clima. Célula, célule, célula, célule. Overcer, oube, overcer, oube. Relação, 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 relação. Anunciar, 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 anunciar. Solto, en vrac. Solto, en vrac. Algum lugar. Quelque par. Algum lugar. Quelque par. Evitar. Eviter. Evitar. Eviter. Março. Mars. Março. Março. Péle. Furir. Péle. Furir. Ansioso. Anxio. Ansioso. Anxio. Ansioso. Anxio. Ansioso. Anxio. Física. Física. Físique. Física. Físique. Física. Físique. Físique. Real. 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 Curioso Curioz 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 Espero Attendre Espero Attendre Espero Attendre Espero Attendre Sol Soler 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 Capitulo Chapeutre Capitulo Chapeutre Capitulo Chapeutre Capitulo Chapeutre Em vez de Olho Em vez de Olho Em vez de Olho Em vez de Olho Olhos 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 Torção ansioso 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 física physique 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 real 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 curioso 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 espero attendre espero attendre solo sole solo sole capítulo capítulo chapitre capítulo chapitre em vez de em vez de óleo em vez de óleo riu 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 torsão torsion torsion ilugio ilugio loange ilugio ilugio loange ilugio loange comunicar 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 Fondre Premium Prix Premium Prix Premium Prix Surdo Sur Surdo Sur Surdo Sur Sur Obedecer 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 Peso Poix Peso Poix Poix Peso. Pó. Salário. Um salário. Salário. Um salário. Salário. Um salário. Salário. Um salário. Posava. Aubergue. Posava. Aubergue. Posava. Aubergue. Pousada Aubergue Médio Móia Médio Móia Médio Móia Médio Móia Elogio Luonge Elogio Luonge Comunicar Comunique Comunicar Comunique Fundição Fondre Fundição Fondre Prémio Prix Prémio Prix Surdo Sur Surdo Obedecer 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 Aubergue Posada Aubergue Médio Moyan Médio Moyan Concertar Repare Concertar Repare Concertar Repare Concertar Repare Arrumado Arranger Arrumado Arranger Arrumado Arranger Arrumado Arranger Temperatura 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 Temperature Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Costa Rive Costa Rive Costa Rive Costa Rive Educavo, poli, educavo, poli, educavo, poli, educavo, poli, em voz alta, a outvoa, em voz alta, a outvoa, em voz alta. Já, 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 já Rouleau Segue Suivre Segue Suivre Segue Suivre Segue Suivre Concertar Repare Concertar Repare Arrumado Arranger Arrumado Arranger Temperatura Temperature Temperatura Temperature Antigo Ancien Antigo Ancien Costa Rive Costa Rive Educavo Poli Educavo Poli Em voz alta A haute voix Em voz alta A haute voix Já Déjà 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 Vista Rouleau Vista Rouleau Segue Suivre Segue Suivre Vista Vue Vue Vista Vue Vista Vue Vue Vista Vue balanço balançoar balanço balançoar balanço balançoar amostra amostra juiz 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 Teane, maçante, teane, maçante, teane, maçante, teane, escalar, multe, escalar, multe, escalar, multe, dívida, Deat, dívida, Deat, dívida, Deat, média, moeien, média, moeien, média, moeien, média, moeien, deslizar, Ferglisse Deslizar Ferglisse Deslizar Ferglisse Deslizar Ferglisse Vista Viu Vista Viu Altura Latay Altura Latay Balanço Balançoar Balanço Balançoar Amostra Echantillon Amostra Echantillon Juiz 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 Maçante Tern Maçante Tern Escolar Monté Escolar Monté Dívida Dete Dívida Dete Média Móiên Média Móiên Deslizar Ferglisse Deslizar Ferglisse Agulha Aiguilles 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 Agulha Aiguilles Aviente Devão. Aviante. Devão. Aviante. Devão. Aviante. Devão. Aluno. Eleve. Aluno. Eleve. Aluno. Eleve. Carpinteiro. Carpentier. 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 Morango. Fraze. Morango. Fraze. Morango. Fraze. fraise mince esprit mince esprit mince esprit esprit eau non plus eau eau non plus eau non plus la chile 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 esité lää Spring esité 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 Se metre d'accord. Aceita. Se metre d'accord. Aceita. Se metre d'accord. Chtupivo. Stupide. Chtupivo. Stupide. Chtupivo. Stupide. Chtupivo. Stupide. Agulha. Aiguille. Agulha. Aiguille. Aviante. Devon. Aviante. Devon. Aluno. Eleve. Aluno. Eleve. Carpinteiro. Charpentier. Carpinteiro. Charpentier. Mourinho. Mourinho. Fraise. Mourinho. Fraise. Mint. Esprit. Mint. Esprit. O. Non plus. O. Non plus. L'un. La. 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 L'alene. Aceita. Se metre d'accord. Aceita. Se metre d'accord. Estupida. Estupido. Chtupi de. Stupido. Chtupide. En l'inerida. Tuda wa. En l'inerita. Tuda wa. Rocha Aceitar Accepte Aceitar Accepte Aceitar Accepte Aceitar 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 Traverser Aceitar 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 a gente, lançar, jeter, landsar, jeter, lançar, jeter, libertad, liberdade, liberdade, Liberdade 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 Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Cement La graine Cement La graine Cement La graine Cement La graine Non Aucun Non Aucun Aucun Non Aucun En ligne retin Tout droit En ligne retin Tout droit Roche 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 Aceitar Accepter Aceitar Accepter Cruz Cruz Traverser Cruz Traverser Concha Coquille Concha Coquille Lançar Jeter Lançar Jeter Liberté 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 Crescer Croître Crescer Croître Cement La graine Cement La graine Nenhum Ocun Nenhum Ocun Especialmente Notamon Especialmente Notamon Especialmente Notamon Especialmente Notamon Arcum Arc Arcum Arc Orcum Arc Arc Example Exemplo 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 Example 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 Desajun Sué Desajun Sué Dzezhen Sué Dzezhen Sué Paul 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 Toss Latou Toss Latou Toss Latou Toss Latou Peça Pièce Peça Pièce Peça Pièce Peça Pièce Mastigar Maché Mastigar Maché Mastigar Maché Mastigar Mastigar Maché Fundo Contexte Fundo Contexte Fundo Contexte Fundo Contexte Contexte Consultor Consultor Clinique Consultorio Clinique Consultorio Clinique Consultorio Clinique Especialmente Notamment Especialmente Nota a mão Arco Arque 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 Exemplo 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 Desajo Sué Desajo Sué Pol 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 Tosse Latou Tosse Latou Peça Pies Peça Pies Mastigar Maché Mastigar Maché Fundo Contexte Fundo Contexte Consultório Clinique Consultório Clinique Estomago 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 Retorna, revenir. Prática. Entraîne-toi. Prática. Entraîne-toi. Prática. Entraîne-toi. Prática. Entraîne-toi. Diário. Jornal intime. Diário. Jornal intime. Diário. Jornal intime. Diário. Jornal intime. Alarme. 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 Alarme, 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 cego, aveugle, cego, aveugle, cego, aveugle. Fras, truque, tur, truque, tur, truque, tur, truque, tur, truque, tur, solitário. solitário estômago estômago relaxar se detendre retorna retorna prática diário jornal intime diário jornal intime alarme 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 cego aveugle cego aveugle frase 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 truque tour truque tour solitario solitaire solitario solitaire começar début começar début começar début começar début início commencer início commencer início commencer início fâche faire fâche faire fâche faire rans ou onze ou ou onze 午 ou Lugal agréable Lugal Agréable Lugal Lugal, agréable, legal, agréable, queluroso, chô, queluroso, chô, queluroso, chô, queluroso, quêndo, 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 sentindo-me, sentei-mão, sentindo-me, sentei-mão, sentindo-me, sentei-mão, sentindo-me, sentei-mão, A A A A A A A A Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Começar Début Começar Début Inicio Commencer Inicio Commencer Fage Faire Fage Faire Onze Où Onze Où Legal Agreable Legal Agreable Que loroso Show Que loroso Show Quando 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 Com Sentindo-me Sentei-mão Sentindo-me Sentei-mão A A A A A Fleece Heureux Fleece Heureux Heureux Rico Riche Rico Riche Rico Riche Riche Rico Vermelho Vermelho A Rooj Vermelho Rooj Vermelho Rooj Vermelho Rooj Rooj Sentir Sentir Ressentir Sentir Ressentir Sentir Ressentir Sentir Ressentir View 5. 27. 31. 31. 32. 36. 36. 36. 38. 13. 37. 37. 38. 13. 45. hábito abitude hábito habitude hábito habitude hábito habitude, habilidade, competência, habilidade, competência, habilidade, competência, uniforme, vizinho, voisin, vizinho, voisin, vizinho, voisin, vizinho, voisin. Sogave, sal, sogave, sal, sogave, sal, rico, rich, rico, rich, vermelho, rouge, vermelho, sentir, ressentir, sentir, ressentir, lindo, belo, lindo, belo, trabalho, trabalhos, 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 hábito, habitude, habitude, habilidade, competência, habilidade, competência, uniforme, 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 vizinho, voisin, vizinho, voisin, Sogave, sal, sogave, sal, foco, concentré, foco, concentré, foco, concentré, foco, concentré, nível, 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 Nunca, jamais Cru, brut História História Vista liste, vista, liste, vista, liste, vásico, de base, vásico, de base, vásico, de base, vásico, de base, com um ouro, célebre, com um ouro, célebre, com um ouro, célebre, com um ouro, célebre, comparecer, assiste, comparecer, assiste, necessário, 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 Foco Concentré Foco Concentré Nível 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 Nunca Jamais Nunca Jamais Cru Brut Cru Brut História 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 Lista Lista Vista Lista Vásico De base Básico De base Com o ouro Celebré Com o ouro Celebré Comparecer Assiste Comparecer Assiste Necessário Necessaire 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 Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Dentro Don Dentro Don Dentro Don Dentro Don Faculdade Université Faculdade Université Faculdade Faculdade Université Faculdade Université Difficilmente A peine Difficilmente A peine Difficilmente A peine Difficilmente A peine Diminuir Diminution Diminuir Diminution Diminuir Diminution Diminuir Diminution Conquistar Attendre Conquistar Technology 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 Tecnologia. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. Dobra. Plié. Dobra. Plié. Dobra. Plié. Dobra. Plié. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Sete. Sof. Sete. Sof. Dentro. Dom. Dentro. Dom. Faculdade. Université. Faculdade. Université. Difficilemente. Apenna. Difficilemente. Apenna. Diminuir. Diminution. Diminuir. Diminution. Conquistar. Atendre. Conquistar. Atendre. Tecnologia. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. Dobra. Plié. Dobra. Plié. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Forma. 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 Departamento. Departement. Departamento Capaz Capaz Informar 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 Blanchisserie Viagem Periple Viagem Periple Adormecido Endormi Lógico Logique 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 Logico Logique Meio ambiente Environnement Meio ambiente Environnement Meio ambiente Environnement Meio ambiente Environnement Forma 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 Departamento Departement Departamento Departement Capaz Capable Capaz Capable Informar Informer 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 Tal Tel 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 Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Viagem Periple Viagem Periple Adormecido Adormecido Endormi Adormecido Endormi Lógico Logique Logico Logique Meio Ambiente Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Environnement Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Respeito 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 Configuro Respeito 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 Leu respeito. Perceber. Prendre a consciência de. Redação. 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 Active 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 Rapid 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 Até Mem T Mem Até Mem. Até. Mem. Maravilha. Mervei. Maravilha. Mervei. Maravilha. Mervei. Maravilha. Mervei. Costumeiro. Habituel. Costumeiro. Habituel. Respeito. Le Respeit. Respeito. Le Respeit. Tarefa. Taxe. Tarefa. Taxe. Vários. Diver. Vários. Diver. Perceber. Prendre a consciência de. Perceber. Prendre a consciência de. Redação. 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 Ative. Active. 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 Rápido. Rapide. Rápido. Rapide. Até. Mem. Até. Mem. Maravilha. 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 Életricum. Électric. Électric. Électricum. Électric. 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 Meneur 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 Universidade 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 Université Say Saí 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 Sofra Sofra Soufrir Sofra Sofrir Sofrã 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 Sofrir Falso Fou Falso Fou Falso Fou Falso Fou Estranho 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 Bastante Há-se Bastante Há-se Bastante Há-se Educar Eduque Educar Eduque Educar Eduque Educar Eduque Eléctrico Eléctric Eléctrico Eléctric Menor Mineur Menor Mineur Universidade Université Universidade Université Sae São porotão Sem São porotão Sofra Sofrir Sofrer Sofrir Falso Fou Falso Fou Estranho 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 Educar Eduquer Educar Eduquer Examinar 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 Grosso Épé, grosso, épé, grosso, épé, grosso, épé, entre, parmi, entre, parmi, entre, parmi, entre, parmi, emprestar, prêter, emprestar, prêter, emprestar, prêter, emprestar, prêter, discutir, querelle, discutir, querelle, discutir, querelle, importam, matière, importam, matière, importam, matière, importam, matière, o suficiente, assez, o suficiente, assez, o suficiente, assez, o suficiente, assez, desenvolve, développe, desenvolve, 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 desenvol União, Sândica, União, Sândica, União, Sândica, União, Sândica. Examinar, Examine, Examinar, Examine. Grosso, Épé, Grosso, Épé. Entre, Parmi, Entre, Parmi. Emprestar, Préter, Emprestar, Préter. Discutir, Querelle. Discutir, Querelle. Importam, Matière. Importam, Matière. O suficiente, Hacê. O suficiente, Hacê. Desenvolve, Developê. Desenvolve, Developê. Desenvolve, Desenvolve, Developê. Batalha, Bataille. Batalha, Bataille. União, Sândica. União, Sândica. Recuperar, Recuperar, Recuperar. Recuperar, Recuperar. 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 Ferver, Ébullition. Ferver Ebulición Ferver Ebulición Ferver Ebulición Campanha Campanhe Campanha Campanhe Campanha Campanhe Campanhe Significar Signifir Significar Signifir Significar Signifié Significar Signifié Miguain Personne Ninguin Personne Ninguin Personne Producer Personne Problêma díficülté Problêma díficültê Problêma díficülté Programa Díficülté Louco Furyeu Louco Furyeu Louco Furieux Louco Furieux Solta Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Laissez tomber Elementar 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 Talento Talão Talento Talão Talento Talão Talento Talão Recuperar 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 Recuperer, ferver, ebulição, ferver, ebulição. Campanha, 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 campanha. Significar, signifier, significar, signifier. Ninguém, person, ninguém, person, problema, dificulte, problema, dificulte, louco, furie, louco, furie, solta. Laissez tomber, solta. Laissez tomber. Elementar, elementar. Elementar, elementar. Talento, talão, talento, talão. Tribunal, 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 tribunal. Machucar Blesse Machucar Blesse Machucar Blesse Machucar Blesse Etrás Derriere Etrás Derriere Etrás Derriere Etrás Derrière Addicionar Ajouter Addicionar Ajouter Addicionar Ajouter Addicionar Ajouter Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Um negocio Affair Um negocio Affair Um negocio Affair Um negocio Affair Applique Aplique 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 Propriedade Proprietê 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 Solido 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 Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Tribunal 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 machucar blesser machucar blesser atrás derrière atrás derrière adicionar ajouter adicionar ajouter acima au dessus de acima au dessus de un negocio affair un negocio affair applique appliquer applique appliquer propriedade propriete 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 solido solid 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 orgulhoso fier orgulhoso fier derrota 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 A bruta Amgrantage Amgrantage Effrayed Amgrantage Effrayed Naturza La Nature Naturza La Nature Naturza La Nature Naturza La Nature Isai tu Efe Isai tu Efe Isai tu Efe Isai tu Efe Cultura 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 Militares Aparecer Aparecer Valor Resposta Responde Resposta Responde 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 Derrota Derrota Pedir Emprestado Emprunter Pedir Emprestado Emprunter Amedrontar Efraier Amedrontar Efraier Nature 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 Efeito 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 Cultura 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 Militares Militares Militares. Militares. Aparecer. 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 Valor. Valeur. Valor. Valeur. Resposta. Responde. Resposta. Responde. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Conétage. Relié. Conétage. Relié. Conétage. Relié. Conetar Relié Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Difference 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 diferente, diferente, confiar em, confiança, confiar em, confiança, confiar em, confiança, Confiar em Confiança Região 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 Cidadão Citoyen Cidadão Citoyen Cidadão Citoyen Cidadão Citoyen Trimestre 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 Culpado 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 culpado, culpable, culpado, culpable, de várias, nombroso, de várias, nombroso, de várias, nombroso. Remédio, medicamento, remédio, medicamento, conectar, relier, conectar, relier, perfeito, parfait, perfeito, parfait. Diferente, diferent, diferent, diferent. Confiar em, confiança, confiar em, confiança. Região, 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 região. Cidadão, citoyen. Cidadão, citoyen. Trimestre, trimestre. Trimestre, trimestre. Culpado, culpable. Culpado, culpable. De várias, nombroso. De várias, nombroso. Facto. Fé. Facto. Fé. Facto. Fé. Dor. Dor. Douleur. Partida. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Rencontre. exercício, 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 TRIGO BLE TRIGO BLE ORDEM ORDEM ORDRE ORDEM ORDEM ORDRE ORDRE Imagine Imagine, 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 imagine. Coragem, coraje, 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 coraje. é principal, principal, é principal, principal, é principal, principal, é principal, principal. Noche, écrou, noche, écrou, noche, écrou, noche, écrou. facto, fé, facto, fé, dor, douleur, dor, douleur, partida, rencontre, partida, exercício, 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 trigo, blé, trigo, blé, ordem, ordre, ordem, ordre, imagine, 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 coragem, 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 A principal, principal, a principal, principal. Noche, écrou, noche, écrou. Erro, erreur, erro, 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 erro. Erro, especial, 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 especial. Special 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 Honre 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 Cri-gir Correct Cri-gir Correct Cri-gir Correct. Corrigir. Correct. Sociedad. 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 Equilibrar. Equilibre. Equilibrar. Equilibre. Equilibrar. Equilibre. Esclav. 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 lidar com manipulê lidar com manipulê lidar com manipulê lidar com manipulê peau poudre peau poudre peau poudre peau poudre marinha, 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 erro, 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 especial, 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 especial honra, honneur, honra, honneur corrigir, correct, corrigir, correct Sociedad, Société, Sociedad, Société Equilibrar, Equilibre, Equilibrar, Equilibre Escravo, Esclave, Escravo, Esclave Lidar con, Manipulé, Lidar con, Manipulé Pau, Poudre, Pau, Poudre Marinha, Marine, Marinha, Marin Seir, Laisse, Seir, Laisse, Seir, Laisse LÊSÊ. Personagem. 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 Nação. Nation 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 Guia Guidae Guia Guidae Guia Guia Guidae Local Site local site local site local site chão solet chão solet solet chão solet douziens duzen duzia duzen 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 framenta uti framenta uti framenta uti framenta uti companheiro companho companheiro companho companheiro companheiro companho Movimento Seir Lacer Personagem 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 Nação 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 Guia Guide Guia Guide Local Site Local Sit Chão Soler Chão Soler Duzia Dozen Duzia Dozen Framenta Uti Framenta Uti Companheira 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 Movimento Movo-movo-movo-movo-movo-movo-movo-movo-vo-vo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovo-vovovovo-vovo-vovovo-vovovo-vovovo-vovovovovo-vovovo-vovovovovo-vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovo RÌCIOZAN PEUR RÌCIOZAN PEUR RÌCIOZAN PEUR RÌCIOZAN PEUR PUBLICON PUBLIC PUBLICON PUBLIC PUBLICON PUBLIC PUBLICON PUBLIC Imposto Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Falhou Echoué Falhou Echoué Falhou Echoué Falhou Echoué Mobília Meuble Mobília 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 Meuble Multidão Full Multidão Full Multidão Full Multidão Full Raiz Racine Raiz Racine Raiz Racine Prouvage La revue Prouvage La revue Prouvage La revue Prouvage La revue Difficio Difficile Difficio Difficile Rciosa Peur Rciosa Peur Publico Public Publico Public Imposto 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 Doença Maladi Doença Maladi Falhou Echoué Falhou Echoué Mobília 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 Multidão Full Multidão Full Raiz Racine Raiz Racine Proveja La revue Proveja La revue Preguiçoso Parece Preguiçoso Parece Preguiçoso Parece Preguiçoso Parece Aposta Paris Aposta Pari Aposta Pari Aposta Pari Lidares Traité Lidares Traité Lidares Traité Lidares Traité Médicum Medical 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 Resultat 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 Senhor Senhor, senyor, 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 perdoar, pardonei, 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 rezão, 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 concurso, 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 concurro, 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 CONCURSO PREGUIÇOSO APOSTA APOSTA LIDAR TRAITÉ MÉDICUM MÉDICAL RESULTADO 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 RESULTAD HORROR 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 SENIOR 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 PRODUAR PRODUAR PARDONEI PRODUAR PARDONEI RESÓN 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 Comércio, 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 comércio. Além disso, igualmente, além disso, igualmente, além disso, igualmente, além disso, igualmente, Poison Poison Terme Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Cancelar Anulé Cancelar Anulé Cancelar Anulé Cancelar Anulé Gigante Geon Gigante Geon Gigante Geon Gigante Geon Grammatica Grammar Grammatica Grammar Grammatica Grammar Grammatica Grammar Gritar Criê Comércio 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 Além disso Egalement Além disso Egalement Coção Poison Coção Poison Excavação Creusé Excavação Creusé Prazo Terma Prazo Terma Solteiro Unique Solteiro Unique Cancelar Anulé Cancelar Anulé Gigante Geant Gigante Geant Gramática Grammar Gramática Grammar Gritar Criê Gritar Criê New Gritar Glitar Continектив 날berry Deux Anulé Deux Palomé Deux Deux Glitar HIM futuro através 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 Sécul Suceder Réussir Poder Puissance Convidado Client Convidado Client Convidado Client Convidado Client Emple Vast Ample Vast Ample Vast Tiro Tire Tiro 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 Grau Qualité Grau Qualité Tiro 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 Succeler Tiro 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 Convidado Clion Convidado Clion Amplo Vast Amplo Vast Tiro Tire Tiro Tire Planeta Planete Planeta 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 Cibonet Savou Cibonet Savou Cibonets Savou Cibonets Savou Juntes Joindre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Folha Drah Folha Drah Folha Drah Folha Drah Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Oceano 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 Ninho Ni Ninho Ni, ninho, ni, ninho, ni. Promessa, prometre, promessa, prometre, promessa, prometre, promessa, prometre, trovão, toner, trovão, toner. Trovão, toner, trovão, toner. Capitão, capitaine, capitão, capitaine, capitão, capitaine, capitão, capitaine. Planeta, planeta, planeta. Planeta, sabão, sabão, sabão. Juntes, joandre, juntes, joandre. Folha, drá, folha, drá. Cansado, fatigué. Cansado, fatigué. Oceano, 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 oceano. Ninho, ni, ninho, ni. Promessa, prometre, promessa, prometre. Trovão, toner, trovão, toner. Capitão, capitaine, capitão, capitaine. Sentido, sons, sentido. Sentido, sons, sentido. Sens, empresa, entreprise, empresa. Entreprise, empresa. Entreprise, preço. Preço, tri. Preço, tri. Preço, tri. Preço, tri. Remover, retirer. Remover, retirer. Remover, retirer. Picante, épice, picante, épice, picante, épice, picante, épice, picante, épice, picante, épice. Tempestade, orage, tempestade. Tempestade, orage, tempestade. Tempestade, orage. Despertar, reveille, despertar. Despertar, reveille, despertar. Despertar, reveille. Corredor, sal. Corredor, sal. Corredor, sal. Corredor, sal. Verdade, vrai. Verdade, vrai. Verdade, vrai. Verdade, vrai. Sentido, sens. Sentido, sens. Empresa, entreprise. Empresa, entreprise. Preço, tri. Preço, tri. Demora, retard. Remover, retirer. Remover, retirer. Picante, épice, picante, épice. Reger. Tempestade, sarde. Tempestade, orage. Onage, despertar. ree, réveille. Despertar, réveille. Corredor, sala, corredor, sala Verdade, vrai, verdade, vrai Tímido, timide, 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 timide Timide, calor, chaleur Lei, loi, 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 loi Repetite, 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 repetite Melhor, melhor, melhor Interesse, interesse Interesse, interesse Interesse, interesse 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 Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Attack 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 ataque, 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 piloto, pilote, piloto, pilote, piloto, pilote, piloto, pilote. Juventude, jeanesse, juventude, jeanesse. Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Tímido 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 Calor Chaleur Calor Chaleur Lei Loi Lei Loi Repetir 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 Melhor 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 Interesse 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 Quadra Bloque Quadra Bloque Ataque 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 Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Arien Surface Arien Surface Arien Surface Htaque Personются Personales Personel Funciones Personeles Personel In sur em sur em sur em sur vantagem avantage vantagem avantage vantagem avantage vantagem avantage rabo que rabo que rabo que gesto gest gesto gest gesto gest 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 culpa street culpa street culpa street culpa foot mort 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 morte prevê-se, perd-re, prevê-se, perd-re, prevê-se, perd-re, prevê-se, perd-re. Trabalho, emploi. Ária, surface. Funcionários, personel. Em, sur. Vantagem, vantagem. Rabo, que. Gesto, gesto. Coupa, foot. Morto, morte. Perder, perder. Trabalho, emploi. Trabalho, emploi. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Guerra. Golpe, cu. Golpe, cu. Salve. Enregistrer. Salve, enregistrer. Salve, enregistrer. Salve, enregistrer. Lacuna, icar. Lacuna, icar. Lacuna, icar. Lacuna, icar. Maneira, manier. Manier, manier. Manier, animado. Éxite, animado. Éxite, animado. Éxite, ganho, 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 ganho. Masculino, mal. Masculino, mal. Masculino, mal. Igual, 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 igual. Honesto, honete, honesto. Honesto. Honeste. 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 Guerra. 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 Golpe. Cu. Salve. Enregistrer. Salve. Enregistrer. Lacuna. Ecar. Lacuna. Ecar. Manera. Manier. Manera. Manier. Animado. Exciter. Animado. Exciter. Ganho. 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 Masculino. Mal. Masculino. Mal. Igual. Egal. Igual. Egal. Honesto. Honeste. Honeste. Debaixo. Sul. Debaixo. Sul. Debaixo. Sul. Debaixo. Sul. pôl, sot, pôl, sot, pôl, sot, pôl, sot, pôl, sot, pôl, sot, con, avec, con, avec, con, avec, talvez, peut-être, talvez, peut-être, talvez, peut-être, talvez, peut-être, falta, manqué de, falta, manqué de, falta, manqué de, dúvida, doute, dúvida, doute, dúvida, doute, dúvida, doute, dúvida, doute, dev, devoir, dev, devoir, dev, devoir, dev, devoir, subir, monter, subir, monté subir monté subir monté difundido répandu difundido répandu difundido répandu difundido répandu grande vaste grande vaste grande vaste vaste debaixo sou debaixo sou pôl sou pôl sou com aveque com aveque talvez peut-être talvez peut-être falta manqué de falta manqué de dúvida doute dúvida doute dêve de voir dêve de voir subir monté subir monté difundido répandu difundido répandu grande vaste grande vaste preparar preparé preparar preparé 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 confortável 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 confortável, confortável, em outro lugar, outro par, em outro lugar, outro par, em outro lugar, outro par, assim sendo, donk, abaixo, su, abaixo, su, abaixo, su, abaixo, su, abaixo, su, respiração, sufre, respiração, sufre, respiração, sufre, embrulho, embalagem, embrulho, embalagem, embrulho, embalagem, embrulho, embalagem, dividir, divise, dividir, divise, dividir, divise, dividir, divise, escopo, portê, escopo, portê, escopo, portê, numquanto, tandique, numquanto, tandique, numquanto, tandique, que preparar, 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 confortável, 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 confortável. Em outro lugar, outra par, em outro lugar, outra par, assim sendo, dunque, abaixo, su, abaixo, su. Respiração, sufre, respiração, sufre. Embrulho, embalagem, embrulho, embalagem. Dividir, diviser, dividir, diviser. Escopo, porter, escopo, porter. Enquanto, tandique. Enquanto, tandique. Levantar, eleve. Levantar, eleve. Levantar, eleve. Levantar, eleve. e fronteira, 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 tendir, 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 tendir. De fatu, efectivement, de fatu, efectivement, de fatu, efectivement, operar, funcionar, operar, funcionar operar, funcionar, personalizadas, doan, personalizadas, doan, personalizadas, doan, tratar, traiter, tratar, traiter, traitar, traiter, traiter, produzir, produire, produzir, RELATIVO ARMAÇÃO LEVANTAR FRONTAIRA FRONTIÈRE TENDER TENDRE DE FATO EFECTIVEMENT OPERAR FUNCTIONER OPERAR FUNCTIONER FUNCTIONER PERSONALIZABAS DUANE PERSONALIZABAS DUANE TRATAR TRATER TRATAR TRATER PRODUZIR PRODUIR PRODUZIR PRODUIR RELATIVO RELATIV RELATIVO RELATIV RELATIV QUADRO ARMAÇÃO CADRE QUADRO ARMAÇÃO CADRE REDUZIR 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 Deprimer. Depressivo. Acordado. Evaiê. Acordado. Evaiê. Acordado. Evaiê. Acordado. Evaiê. Entrada. Contribuição. Entrada. Contribuição. Entrada. Contribuição. Entrada. Contribuição. Propósito. Objectif. Propósito. Objectif. Propósito. Objectif. Propósito Objectif Grossairo Grossiê Grossairo Grossiê Grossairo Grossiê Grossairo Grossiê Tampa Couvercle Tampa Couvercle Tampa Couvercle Tampa Couvercle Desapontado Desapointe Desapontado Desapointe Desapontado Desapointe Desapontado Desapointe Caridade Charité Caridade Charité Caridade Charité Caridade Charité Explicar Explique Explicar Explique 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 Reduzir Reduir Reduzir Reduir Depressivo Deprimer Depressivo Deprimer Depressivo 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 Entrada Contribuição Propósito Propósito Grosseiro Grossier Tampa Covercle Desapontado 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 Caridade Charité Caridade Charité Explicar Explique Explicar Explique Impressionar Impressione Impressionar 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 Multiplicar Multiplier Multiplicar Multiplier Multiplicar Multiplier Multiplicar Multiplier Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Bucle Todo Entier Todo Entier Todo Entier Todo Entier Providenciar, fournir, providenciar, fournir, providenciar, fournir, providenciar, fournir, dobrar, plier, dobrar, plier, dobrar, plier. Comunidade Plano Plano Pertencer A PARTENIR 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 VO IMPRESSIONAR IMPRESSIONER IMPRESSIONAR IMPRESSIONER IMPRESSIONER TODO ENTIER PROVIDENCIAR FORNIR PROVIDENCIAR FORNIR DOBRAR PLIER DOBRAR PLIER COMUNIDADE 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 PLANO APARTEMENT PLANO PLANO APARTEMENT Pertencer A PARTENIR Pertencer A PARTENIR Que vale a pena? VOU Que vale a pena? VOU CRIO CREÉ CRIO CREÉ CRIO CREÉ CRIO CREÉ APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE LIBRAR DELIBERÉ LIBRAR DELIBERÉ LIBRAR DIELIBERÉ DIELIBERÉ DEELIBERÉ EXPERIMENTAR EXPERIENCE EXPERIMENTAR EXPERIENCE EXPERIMENTAR EXPERIENCE EXPERIENCES EXPERIENCES EXPERIENCE PARAIXUS SAMPLER parece, semble, confundir, embrouiller, confundir, embrouiller, confundir, embrouiller, Confundir Embrouiller Nomear 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 Enterrar 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 ENTERRÉ ENTERRÀ ENTERRÉ EXPRÉÊNCIA EXPERIÊNCIA EXPÉRIÊNCIA EXPERIÊNCIA EXPRÉÊNCIA EXPERIÊNCIA EXPRÉÊNCIA EXPRÉÊNCIA EXPERIÊNCIA REQUAMAR SE PLANDRE REQUAMAR se plandre, reclamar, se plandre, reclamar, se plandre, crio, crê, crio, crê, apesar, bem que, apesar, bem que, deliberar, 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 experimentar, expérience, experimentar, expérience, parece, sembler, parece, sembler, confundir, embrouiller, confundir, embrouiller, nomear, 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 enterrar, 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 experiência, expérience, 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 reclamar, se plandre, reclamar, se plandre, que diz respeito, se que concerne, que diz respeito, se que concerne, que diz respeito, se que concerne, pausinho, baguette, pausinho, baguette, pausinho, baguette, pausinho, baguette, expressa, 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 taxa, taxa, ta 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 Complicado. Complique. Complicado. Complique. Complicado. Complique. Travesseiro. Ao raie. Travesseiro. Ao raie. Travesseiro. Ao raie. Travesseiro. Ao raie. Droga. Ex verge. Troca. Exge. Droga. Ex passage. Exange. fluxo, coulir, fluxo, coulir, fluxo, coulir, fluxo, coulir, em vez, pluto, em vez, pluto, escriturário, emploiê de bureau, escriturário, emploiê de bureau, escriturário, emploiê de bureau. Que diz respeito? O que diz respeito? O que diz respeito? O que diz respeito? Pauzinho. Baguete. Pauzinho. Baguete. Expressar. Expressar. Express. Taxa. Tu. Taxa. Tu. Complicado. Complicé. Complicado. Complicé. Travesseiro. Oh, reiê. Travesseiro. Oh, reiê. Troca, exange, fluxo, colher, fluxo, colher, em vez, pluto, em vez, pluto. Escriturário Employé de bureau Escriturário Employé de bureau Employé de bureau Employé de bureau